O governo do Líbano pediu ajuda aos Estados Unidos para resolver o conflito entre Israel e Hezbollah durante a participação na Assembleia Geral da ONU. Na avaliação do governo libanês, os americanos são a chave da salvação na região. Em apenas dois dias, quase 600 pessoas morreram após ataques israelenses. Durante o discurso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir um acordo de cessar fogo na região. Agora é tempo das partes finalizarem os termos de um acordo de cessar fogo, trazer os reféns para casa, garantir a segurança de Israel e de Gaza, livre do Hamas e terminar esta guerra.